O prêmio Carequinha de Estímulo ao Circo divulgou hoje os 193 projetos vencedores deste ano. Cada projeto selecionado vai receber entre 15 e 150 mil reais para melhorar e modernizar a infraestrutura dos espetáculos. O dinheiro pode ser usado para, por exemplo, substituir lonas rasgadas, trocar cadeiras com defeito e conseguir um local adequado para montar o circo. A lista de premiados pode ser conferida no site da Funarte.